Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fido e não paro mais, na onda que eu tô e não paro mais Fim de tudo e não paro mais, no áudio eu tô e não paro mais Você tá firma, pra bem em cima Você tá firma, pra bem em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Quando a metalpente ela já vem no fado Pra fazer minha mente como papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu carro Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona desce a fumaça só Depois que acende o beck a moça corte Pra fazer minha mente como papinho safado Na onda foi assim que nós fudeu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez Mais querido que série de Netflix, ele mesmo Mais uma vez No baile da FM Tudo aconteceu Agora me deu e não paro mais Na onda que eu tô e não paro mais Chego doido e não paro mais Onde que eu tô e não paro mais Você tá firma, pra bem em cima Você tá firma, pra bem em cima Você tá firma, pra bem em cima Você tá firma, saudade que não acaba mais Mais uma vez